Esse daqui é o mapa mundial de Naruto Storm Connections, onde cada país é o território de um time, sendo eles um time mais apelão do que o outro. E hoje esses times vão batalhar entre si pra ver quem vai conseguir dominar o mundo. É galera, hoje o povo não tá pra brincadeira, é porrada, filho. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro time que vai fazer o seu ataque, que no caso caiu simplesmente o time... O time das garotas, galera, ô coisa boa, o time das garotas vem pro combate. E agora a gente precisa saber pra qual lado elas vão atacar, que no caso caiu pra baixo e um pouco pra direita, tá? E se o time das garotas vier pra baixo e pra direita, elas caem de encontro com o time da Katsuki. Então no primeiro confronto teremos as waifus de Naruto versus a Katsuki. Vai começar aqui a batalha, rapaziada, o time das garotas já chega atacando com a Tsunade, mas o Pain não é bobo, né galera? Ó lá, o Pain já vai tentar soltar... O Pain pegou no ultimate, rapaziada! Caraca, o Pain pegou a Tsunade aqui no ultimate, já tentou usar aqui... Será que ela vai pegar agora? Não pega, né? Mas a Aina ali já usou o suporte, o Pain continua atacando... É, galera, o Pain tá amassando a Tsunade, mas que isso, sem dó, sem piedade. Vamos lá, eu assumo que eu tô torcendo pro time das garotas, galera. Até porque esse time tá maravilhoso de se assistir jogando. Demorou, mas o Pain não perdou, né galera? Já virou a Konan, vai pegar? Quase pegou no ultimate, tá rapaziada? Só que virou aqui a Inu, conseguiu escapar. Agora vai vir o ultimate do Itachi e conseguiu escapar também. O time da Katsuki tá usando muito ultimate, velho. Caraca! Ó lá, tentou usar o ultimate, mas esse daí não vai cair, é óbvio. A Tsunade soltou ali o suporte, mas não foi muito efetivo. E a Inu não sabe o que tá fazendo, galera. Por isso que o... Ó! Só foi criticar, mas... Ó! Tá, é uma batalha que ficou equilibrada. Agora também vai outra garota pra luta, que no caso é a Konan, galera. Vai mostrar que o time das garotas aqui, mano, tá vindo com tudo na Season. A Inu tá ruxando, vai cair no Amaterasu. Caiu no Amaterasu. A Inu já tá quase sem vida e a Konan tá arrebentando, né galera? Ih, vai dar uma pelada com a Tentei, galera. Vai dar uma pelada com a Tentei. No time das garotas, resolveu apelar com a Tentei. Mas virou de novo a Tsunade. Eu não sei se foi uma escolha muito sábia, mas o time da Katsuki tá sem substituição, hein? Tá sem substituição o time da Katsuki, mas a Tsunade não ruxa. O que ela tá fazendo, meu Deus do céu? Meu Deus, pegou! Pegou no ultimate, eu não reclamo mais da Tsunade. Caraca, ela tinha um plano, galera. Ela tinha um plano. E agora, será que vai pegar? O time das garotas... É, não vai dar certo, galera. Não deu certo, o time das garotas estava sem substituição. E no primeiro duelo, o time da Katsuki se saiu melhor. Conseguiu conquistar todo o território do time das waifus. Sem mais enrolações, roletei aqui mais uma vez. E vamos ver qual vai ser o próximo time que vai pra batalha. Porque o time das waifus não deu muito certo. E vai pra luta o time de Konoha, galera. Vamos ver o lado que o time de Konoha vai atacar. E caiu. E foi direita pra cima. Como a direita foi pra cima, teremos o time de Konoha versus o time dos Hokage. Tá, vai ser uma batalha bem interessante, rapaziada. Porque são ambos da mesma vila. E o Gai... É, o Gai já ativou o modo apelão, galera. Todo modo dominação, o Gai é um dos personagens mais apelão, cara. Olha isso. Já era, arrancou metade da vida, mano. E agora o Gai vai lutar sem camisa, olha. Demorou, mas o Hashirama vem pra cima. Não deixou pegar em outro teammate. Hashirama valente. Já virou o Kakashi, o rival do Gai. Pegou? Pegou. Nossa, descontou, galera. Olha isso aí, ó. É, ele não tem o Sharingan, né? Mas aqui no jogo ele tem, né? A gente releva, galera. A gente releva que ele tá usando o Susanoo sem o Sharingan. Ele não desaprendeu. Vai, beleza. Já deu um baita dano aqui o Kakashi Hokage. Ih, ó, o Yamato. Quase acertou. Virou o Asuma. O Asuma vem ruxando. Pô, essa batalha aqui são dois times muito apelão, galera. Sendo bem sincero. Ó, o Minato. Uh, quase o Minato aqui deu uma de chato. Ô, o Kakashi também tá muito ligeiro jogando. Vai tomar? Não tomou. Nossa, mas o Gai quase salvou ali como suporte. Que isso, Kakashi? Por que você usou substituição nisso daí? Tá. Até agora... Ih, já era. O time... O time de Konoha tá sem Kaminari. Já caiu... Quase caiu aqui no Rasengan. Sorte que o Kak... É, o Kakashi quer entregar, galera. Ele é amigo do Asuma. Ele é amigo do Yamato. Ele é amigo do... Do Gai. Eu acho que... Ó lá, eu acho que o Kakashi quer entregar, mano. Não pode fazer isso daí não, Kakashi. Todo mundo quer ver o Minato e o Hashirama lutando mais vezes, Kakashi. Não decepciona a Season, não. Demorou, mas o Kakashi agora tá bem. É só criticar o Kakashi aí, ó. Que ele mostra por que ele se tornou Hokage. Ih, meu Deus. Ó o Rasengan do Minatinho. Vai tomar? Quase tomou. Mas agora... O Kakashi tá sem Kaminari. E o Yamato também tá sem Kaminari. Vai pegar o triplo? Pegou o triplo. Pegou o triplo. Nossa! Nossa! Ultimate dos Hokages, galera! Caraca! Que da hora, moleque! Eu tinha esquecido da existência dessa Ultimate. Caraca, moleque! Isso daí só mostra o quão apelão é o Hashirama, né, mano? Que é o bicho que o Hashirama invocou. Não, se tiver esse Jutsu lindo pra eles perder, eu vou ficar muito magoado. Muito magoado. Não! Eu tô tenso. Eu tô tenso. Eu vou ficar muito magoado se eles perder. Depois desse bairro... Uh! Eles ganharam! Eles ganharam! Mano, eu tava torcendo muito pra eles ganhar, galera. Eu tava torcendo muito pra eles ganhar. Que Ultimate espetacular. Que batalha maravilhosa que eu assisti. E depois dessa batalha épica, monstruosa, o time dos Hokages mostrou o porquê são Hokages e venceu os Jonins mais poderosos da Vila da Folha. Pô, rapaziada. Essa batalha merece muito o seu like. Então, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o tapinha no like que ajuda muito o crescimento do canal. Estamos chegando a quase 300 mil inscritos. Então, me ajuda a bater essa meta. Inscreva-se aí. Ativa o sininho que eu posto dois vídeos por dia. Assim você não perde nenhum. E chegou a hora de roletar. Eu assumo que tem muitos times aqui bem interessantes. E eu quero ver times novos lutando. E será que vai vir algum time no... Vai vir. Vai vir. Não, veio o time da Katsuki querendo lutar mais uma vez. Vamos ver o lado que o time da Katsuki vai atacar e caiu pra baixo. O time da Katsuki está aqui e se vier pra baixo, cai de encontro com o time dos Uchihas. Então, teremos a Katsuki versus o Uchihas. A família Uchihas, galera, não poderia ser diferente, né? Sakura e Sarada. Mas o legal é que a gente vai ver um Sasuke versus Itachi mais uma vez, né? Só que assim, o Sasuke nesse jogo, ele é... Na minha opinião, eu... Oh, caiu no teammate. Oh, o Pain está lutando muito, né, galera? O Pain está lutando muito. Então, na minha opinião, o Sasuke é o melhor personagem do Naruto Conexions. É o que eu jogo melhor. Ah, sim. Eu também mudei. Eu coloquei o Kisami no lugar... Opa, da Konan. Porque eu acho que nessa batalha foi... Eu resolvi mudar, galera. Eu não pergunto o porquê, mas eu resolvi mudar. Vamos lá, Sarada. Será que a Sarada consegue recuperar o Haldi? Uh... Consegue nada, hein, mano? Está bem demais o time da Katsuki, galera. E o time dos Uchihas começou bem, mas tomou aquele ultimate ali que não se toma, né? Oh, a Sarada está vacilando muito. Caraca. Oh, o Pain está indo para cima. A diferença de vida está muito grande, galera. A diferença... Pegou! Uh! Eu achei que ia, hein? Genial! Genial o que a máquina fez. Mas o time da Katsuki está... Pegou. Agora pegou. Vai dar uma igualada no Haldi, hein, galera? Ou não? Acho que... Mano, para o time dos Uchihas virar, galera... Vai ser muito difícil, mano. Olha, o time da Katsuki está jogando certinho, velho. E aí? O que vai fazer? Oxi! 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 Oh! Está bom, né? Eu não entendi nada do que aconteceu, galera. Mas a vida está bem igualada agora. Sasuke salvou a Sakura, mano. Sasuke salvou, mas a Sakura está sem Kaminari, galera. Vamos ver. Ih! Ih! O Pain venceu de uma forma linda, tá? Não, o Pain é muito apelão, galera. O Pain é muito apelão. E a Katsuki venceu mais uma, eliminando o time do nosso querido Sasuke, o Chiham. Eu assumo que eu estava torcendo para o time do Sasuke, porque é o meu personagem favorito. Mas favorito mesmo vai ser, se vier o time Uzumaki ou o time de Otsutsuki, que eu quero muito ver. E vem o time dos vilões. Ah, o time dos vilões também é legal, ainda não lutou. Então, qualquer lugar que essa setinha cair, vai ter luta. E caiu para a esquerda e um pouco para cima, meio que em diagonal. Eu vou seguir o movimento assim de diagonal, galera. E de qualquer jeito vai ser o time dos vilões contra o time da nova geração, o time de Boruto. O time dos vilões é Madara, Obito e Kabuto da Guerra Ninja, os três vilões da Guerra Ninja. E o time da nova geração é o Kawaki e o Mitsuki. Mas como a Sarada perdeu, já acertou o Ultimate, galera. Olha que Ultimate maravilhoso. Mas como a Sarada foi derrotada, o Mitsuki convocou a Sarada para jogar nesse time, tá? Então, a Sarada vai ter a sua segunda chance ali de apresentar o seu poder, galera. Nossa, olha o Mitsuki, mano. Já soltando ali aqueles ataques. Chega aqui o Kawaki muito apelão, mas no Madara, galera. Não pode subestimar o time dos vilões. Ah, e se cai em outro... Se cai em outro, ia ser decretar a derrota, né, galera? Mas o time dos vilões é um time muito roubado também, tá, galera? É um time bem... É um time... Nossa, que troca linda! Nossa, que troca linda, galera! Ó, ó, o Kabuto é muito apelão, tá, galera? Kabuto é muito apelão. O time todo dos caras é muito apelão, mas tomar o Ultimate é bem... É muito ruim tomar o Ultimate. Isso! Tá, veio aqui Kawaki para lutar contra o Madara. Já tentou soltar ali os poderes das cobras, mas olha o Mitsuki, galera. Pô, a nova geração está vindo com tudo, tá, mano? A nova geração é muito absurda. Vamos. Ó lá, o Madara arrebentando aqui. Caraca! Lançar o combo lindo. Se cair... Ah, se cair, se perdeu. Agora virou o Kabuto. O Kabuto é muito apelão, galera. Eles estão trocando certo, por incrível. Eles estão jogando certo. Vacilou. 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 Demorou muito para puxar. Tomou o Ultimate. Nossa, os caras... Nossa, o Obito vacilou, galera. Nossa, olha que lindo, mano. Olha esse Mitsuki, cara. Que coisa absurda. Nossa, olha isso. Agora olha a vida do time dos vilões. Vai, tomou outro! Tomou outro! Dois seguidos. O Mitsuki não tapa a brincadeira. Olha... Ah, esse eu gosto muito dele, mano. Caraca. Mas o cara conseguiu soltar três Ultimate em uma batalha de um round. Que absurdo o time da nova geração, galera. Que absurdo, cara. O time da nova geração mostrou pra nós que quer a vitória. E conseguiu vencer o time dos vilões. Nesse modo dominação aqui, três times já lutou e três times ainda não lutou. E eu quero ver muitos times que ainda não entrou em combate lutar, né? Porque é assim que é legal. Então vamos torcer muito pra nossa roleta escolher algum time que ainda não entrou em batalha, né? Tem muitos times que não lutou, tipo o Uzumaki. Time Uzumaki vai vir forte na season, família. Então a flecha pode cair em qualquer lugar que não seja pra cima que vai ter batalha. É só porque eu falei que caiu pra cima, né? Ô, flechinha, ajuda nós. Aê, agora sim, agora sim. Teremos, família. Uzumaki, Boruto versus Kawaki. Eu fiz questão de colocar o Boruto como principal, mesmo que o time dele seja Naruto e Hinata. Só pra ver Boruto versus Kawaki, galera. Vamos lá, eu tô torcendo pro nosso querido Borutinho, né? Ai, Hinata! Ó o Naruto, que apelão, velho! Nossa, esse jogo me deixa muito animado, cara. Eu gosto muito de Naruto, galera. É sério, eu amo esse anime, velho. Nossa, e só ficar vendo essas batalhas, mesmo que não é nem na vida, tipo, num desenho, né? No anime. É no jogo, já me deixa maluco. Ó o Kawaki, mano. O Kawaki tá descendo o couro no Naruto Barion, velho. Que que é isso, Naruto? Vai, Naruto, mostra que você é apelão. Uh, quase. Vai, 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 Naruto! Eu tô torcendo pro Naruto. Boa, Hinata! Eu não vou esconder, galera, que eu sou imparcial. Não tô nem aí. Ai! A Sarada acertou. Ó o Mitsuki. Nossa senhora, Kawaki. Eu acho que não vai dar pro time do Suzumaki, não, galera. Eita, eu acho que... Bem de... Mas a Hinata tá firme na season, tá, galera? Tá, a Hinata tá... Nossa, a Hinata tá vindo potente na season. Boa! Tá ruxando. Ainda tá sem jutsu de troca. A Hinata conseguiu igualar o round. Agora, será que vai vir Naruto? Vai tomar ultimate? Eu não sei o que aconteceu. Virou uma confusão e o Boruto se defendeu de tudo isso. O que que tá acontecendo? Jesus! Nossa! Caraca, que batalha épica, família! Não, essa batalha tá épica. Essa batalha tá épica. Ó, tentou usar ultimate. Ah, aí o Naruto... Não, aí com todo respeito à máquina, mas... Pô, o Naruto cair no ultimate que veio em câmera lenta e ele pular pra trás ao invés de defender... É o que quebra, né, galera? Aí eu fiquei muito magoado agora, mano. Porque pro time do... Do Suzumaki virar é muito difícil, velho. Vai, Boruto! Eu tô tenso, galera. Ih, tá sem jutsu de troca. Carrega, Boruto! Dá pra ganhar. Ah, e o Mitsuki venceu. Faltou pouco, faltou pouco. Eu queria ver mais esse time em ação. Pra minha tristeza, o time que eu estava torcendo perdeu. E todo esse território faz parte da nova geração. Agora que restam apenas cinco times, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Pra qual desses times vocês estão torcendo pra ganhar? Eu tava torcendo friamente pro time do Suzumaki, por conta do Naruto. Mas agora eu vou torcer pro time do Hokage por conta do Minato. Sim, galera, eu amo essa família. Da nossa roleta, o único time que ainda não lutou é o time dos Otsutsuki. E, pô, eu quero ver eles lutando, né, galera? Meio injusto eles ficarem indo pra frente sem lutar, mas caiu o time que eu quero. O time dos Hokages. Vamos ver pra qual lado o time dos Hokages vai atacar e caiu simplesmente pra direita e um pouco pra baixo. Vai vir de novo, galera. Vai vir de novo! Direita e pra baixo cai com o time da nova geração. Então teremos o time dos Hokages contra o time da nova geração. Essa batalha vai ser uma batalha de geração. E eu acho que o time dos Hokages vai perder, galera. Porque o time da nova geração tá vindo muito forte na Season, né? Mas olha isso. Ó o Hashirama arrebentando e eu tô torcendo pro time dos Hokages. Que isso, Hashirama? Calma, ele é uma criança, cara. Cara! É, mas não pode respeitar muito. Ó o que o Mitsuki faz, galera, se respeitar muito. Eu arrisco a dizer que o Mitsuki tá sendo um MVP, tá? Desse modo dominação. Vai ser legal também vocês comentarem a opinião de vocês. Eu vou ensinar o que vocês vão fazer já já, tá? Eu vou ensinar. Mas vamos ver essa batalha primeiro. Olha o Minato vindo no Hazenga. Eles tomou muito dano pro Ultimate, galera. Ih! Ih, Hashirama! Mil mãos! Nossa, galera. Eu não queria tomar um soco desse, mano. Eu não queria. Vai arrancar muita vida. Ô, o Hashirama, ele liga o modo apelão e não desliga mais, né, mano? Que absurdo é esse personagem? Ai, tomou aqui um ninjutsu. Tomou dois ninjutsu, tá, galera? Falta de um, tomou dois ninjutsu. Se tomar o Ultimate agora... É, ainda bem que não tomou. Vamos, solta o Minatão, mano. Solta o Minatão aí, tio! Solta o Minatão! Tá sem jutsu de troca, soltou o Minatão. É o Minatão, ele faz isso aí, galera. É o Minatão. Virou o Kakashi. Vamos, o Kakashi na última. Nossa, o Kakashi tava jogando demais na última, tá, galera? Calma. Será que o Kakashi ainda tá jogando muito? Ó o Hashirama, velho. Que absurdo, galera. Não! Nossa! Essa daqui eu gelei, tá, galera? Vamos lá. Nossa, a batalha tá muito... Tá muito absurda a batalha, galera. A batalha de um round é muito emocionante, né, mano? Tá rushando o Mitsu aqui. Nossa, mas o Mitsu aqui, galera. Ele... Eu acho que ele tá sendo MVP, viu? Que personagem absurdo, galera. Olha isso! Mano, o Mitsu aqui tá... Colocou a mochila e tá carregando o time da nova geração. Boa. Agora o... Mas o Hashirama não desiste, né, galera? E muito menos o Minato com esse Rasenganzinho. Ai! A Sarada tá sem Kaminari, galera. Sarada tá sem Kaminari. Vai ter a virada? Uh! Uh! O Kakashi conseguiu derrotar! Caraca, teve a virada histórica, galera. Histórica a virada. E depois dessa grande virada, o time dos Okagis acabou com o fogo do time da nova geração. E se tornou o time que mais tem território mundial. E agora eu vou passar um desafio pra vocês, galera. Vocês têm que comentar no final do vídeo. Não esqueça de comentar. O time que vocês estavam torcendo e quem foi o MVP. Mais ou menos assim, ó. Time favorito, Uzumaki. MVP, Mitsuki. Na minha opinião, até agora tá assim. Eu tava torcendo pro time dos Uzumaki. E o MVP tinha que ser o Mitsuki. Então comenta aí que eu quero saber a opinião de todos vocês. Demorou? O time dos Otsutsuki e dos Kagis ainda não lutou, galera. E eles estão aqui na reta final. Acho que chegou a hora de parar de ser preguiçoso, né? É, o time dos Kagis já vai vir pra batalha. O time dos Kagis só consegue lutar contra o time dos Hokagis. Então eu nem vou precisar roletar a flecha. O time dos Hokagis vocês já conhecem. Mas o time dos cinco Kagis é o Gaara pela juventude. Amei pelos Ninjutsus. E o Onoki pela experiência. Então é o time mais equilibrado desse modo dominação, tá? Na minha opinião, é o time mais equilibrado. Mas olha... Ô, o Gaara é muito apelão, galera. Eu gosto muito do Gaara, mano. Ó, o Onoki. Ó, o Onoki. Fala do velho. O velho tá on. O vovô tá on, galera. O vovô tá on. Hashtag vovô tá on. Que ele já acabou com a metade da vida do Hashirama. Que isso. Só o time dos cinco Kagis. Impressionante. Tá, caí nesse daí. Foi juvenil, hein, Onoki. Nossa. Mas ó, a Mei, galera. A Mei é... Boa, Kakashi. Mas a Mei tá vindo firme na season. Nossa. Olha a Mei, cara. A Mei é muito absurda, galera. Eu gosto muito dela, velho. Demorou. A batalha tá... Tá difícil. Ó, o Gaara. Se cair no teammate, deu ruim. Beleza. Quase o Minato pegou. O Gaara tá bem ligeiro. O Hashirama tá sem Kaminari. Isso vai complicar o Hashirama ficar sem Kaminari. E o Gaara não perdoa, né, galera. O Gaara, todo mundo sabe que ele é um personagem bem absurdo. E se pegar no teammate, decide a batalha. Ó, o Kaminari voltou bem na hora, mano. Eu não sei por que o Hashirama não entra no All-Enkmin, tá, galera? Eu acho que o mais sábio agora... Olha, olha o time dos Kags trocando... Fazendo a troca de... Nossa, de personagem muito perfeito, cara. Eles tão jogando muito certinho. Eles tão escondendo o jogo. Olha isso. Eles tão escondendo... Mano, que partidas... Eles tão jogando muito correto, galera. Até parece... Olha, eu não tô jogando. Parece que é player jogando, cara. Eles tão jogando muito bem. Mas vai tomar o triplo. Não tomou o triplo. Olha o Gara onde ele pegou, mano. Vocês viram onde o Gara pegou? Cara, foi o time que jogou melhor até agora. Foi uma exibição de gala. O time dos cinco Kags mostrou toda a sua força e derrotou o time dos Kags. E agora se tornou o time que mais tem território mundial. Bom, rapaziada. Mais uma luta, teremos a final. Mas o time dos Otsutsuki foi os únicos que ainda não lutou. Então, pra ser justo, eles vão lutar agora. E a roleta vai decidir contra quem eles vão lutar. Se é contra a Katsuki ou contra os cinco Kags. E vai cair contra os cinco Kags, que também lutou pouco. Então é justo, né, galera? Bem justo. E vai pro campo de batalha o time mais apelão até agora. Ishiki, Kaguya e Momoshiki. Que absurdo, galera. Que absurdo, mano. Mas o time dos cinco Kags não é bobo, tá, galera? O time dos cinco Kags, ó, joga certinho, mano. Os caras tão jogando certinho. Ó, o Gara vindo pro combate, mas ó o Ishiki. Ô! Foi linda essa escapada, tá? Mas olha o Momoshiki. Olha o Momoshiki batendo, galera. Não. Ah, isso daí é absurdo. Eles tão jogando muito certo, o time dos cinco Kags, galera. Agora eu tô começando a torcer pra eles. Porque eles tão jogando, trocando. Eles tão fazendo tudo certinho, galera. Olha lá. Eles tão usando os suportes de uma maneira correta. É o que eu tô falando. Tá parecendo o player jogando, tá ligado? Não tipo aquele melhor player, o pro player, aquele cara que vive jogando online. Mas aquele player casual, eles tão jogando bem parecido com o player casual, que já é muito melhor do que o NPC, cara. Chega a ser esquisito, mano. Olha a Kaguya, galera. Mano, eu amo a Kaguya. Ela é muito absurda, galera. Beleza, a Kaguya tá batendo bastante ali na Mei. Nossa, olha que personagem apelona. Ó o Ishiki, mano. Nossa senhora. Olha o Taijutsu do Ishiki, velho. Que absurdo, cara. Já tá sem Kaminari aqui o time dos 5 Kags. O Gara não conseguiu salvar. Voltou o Kaminari, mas vai cair no Jutsu do Momoshiki, porque é muito apelão o time dos Otsutsuki, galera. Mas assim, eu já vi o time... Eu vi várias viradas aqui nesse vídeo, então não duvido ter mais uma virada, não. Ainda mais porque o time dos Otsutsuki tá... Ah, voltou o Kaminari. Ia falar que tá sem Kaminari. Ah, não vai pegar. Não ia pegar. Ia ser bem difícil se pegasse. Olha lá, as trocas deles é perfeita. Opa, quase tomou no Injutsu. Pegou. Pegou o teammate. O vovô tá on demais, galera. Onoki MVP, será? Nossa, o Onoki salvou a pele do time do... Mano, se ganhar é graças ao Onoki, galera. Desculpa. Não, graças ao Onoki. Com todo... Não. Palmas. Palmas. O vovô tá on, galera. Depois de mais uma batalha perfeita do time dos Kags, eles conseguiram derrotar os Otsutsuki. E agora teremos a nossa grande final. Akatsuki versus 5 Kags. Rapaziada, agora é batalhão, tá? As duas equipes lutou muito bem, não estão na final à toa. Nossa, já tomou dois Injutsu aqui, que dá uma complicada, mas... Olha o Onoki, galera. O Onoki, ele tá... Ele tá pra MVP, mano, né? Olha isso. Ele tá jogando muito certo, velho. Mas o Pain também tá cruel, tá? Se o Pain for MVP, eu não duvido. Vamos. Ó o Gaara. Beleza. Nossa, ó o Pain, galera. O Gaara não tá clicando com o Pain, não, mano. O Gaara não tá clicando com o Pain, não. Talvez eu não deixaria o Gaara. Só porque eu falei, né, galera? Só porque eu falei. Ó, amei. Ó o Gaara, quase. Os caras já tão sem... Os caras tão sem Kaminari, galera. Tão sem Kaminari. Agora é hora de fazer a festa do time dos 5 Kags. Olha isso. Eles tão jogando muito. Mano, o Onoki, cara, vovó. O vovó tá muito bom, velho. Eu tô indignado com o que eu tô assistindo. É uma exibição de Gala do vovô. Vamos lá. Tem que soltar o Gaara agora, Onoki. Agora eu tô torcendo pro time deles. Cuidado com a materaça aí. Tem que soltar o Gaara, Onoki, pra fazer esse suporte. Tá, vai rushar o Pain. Ele tá carregando aqui na frente. Mano, é a experiência, né, galera? Olha aí o que a experiência faz, mano. Olha a experiência aqui, galera. Olha o que a experiência faz, galera. O Onoki tá dando uma aula, mano. Eu vou parar de falar isso, senão eu vou zicar eles, velho. Eu vou narrar aqui, normal. Ó, lá vem o Gaara, soltando o ultimate. O Itachi caiu ali no ultimate. Mas, uuuh, o Pain rusha, tá, galera? O Pain rusha, o time da Katsuki, não fez a troca ainda. É só o Pain que tá jogando. Então, o Pain assumiu a responsa no Pain, tá? E tá querendo vir forte na season. Ainda mais se pegou esse teammate, é. O Pain tá vindo forte na season, galera. Igualou o round. Igualou o round e eles estão sem caminhar. Então, não igualou o round. O time da Katsuki tá na vantagem. Nossa! Nossa! Nossa, que virada, galera. Que virada. Triste pelo Onoki, que na minha opinião é o MVP, cara. É o MVP, já era. Nada tirou isso da minha cabeça. Depois dessa baita virada, o time da Katsuki venceu o time dos 5 Kags. E se tornou o nosso grande vencedor no modo dominação. Obrigado. Paraações. Se tornou o sino. E aí E aí Obrigado.